Fala que é do drop, que faz mil e dobe Rainha do golpe, nossa peguinha Gostar de melancho, ela vai pro coi Vários é povinho, sabe que ela é o coi E eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração E kasih tá pequeno sem graça Meu dinheiro tá comprando mundo, minha tonta tá bem mais forrada E eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá brilhando tudo Minha tonta tá bem mais forrada e se deixa Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que assim tá brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha tonta tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra, DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos É que é DJ, tô em sério Simplesmente o rei do bailão Fala que é do job, que faz me ligar Rainha do copo, nossa peguinha Gosta de melancho, ela vai pro pós Vários é povinho, sabe que ela é o cós Eu não consigo entender, uma hora vocês que é Raul Outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que assim tá brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha tonta tá bem mais forrada e se deixa É que assim tá brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha tonta tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra, DJ Carlinho Pô, 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 moleque é brabo, tô vamo que vamo, tô vamo que vamo É o DJ, tô em sério Simplesmente o rei do bailão Vamos ver se isso aprendeu, não solta agora não Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada Minha noite meiai na rua, sempre caçando uma puta Pra ver se me cura, me suta É que essa filha da puta, me arranha quando ela me chupa Dentro do nível filmado, ela mama de quatro, faz tudo